Eu Saí Que me desse carinho Te encontrei, te chamei, te expliquei, te entreguei meu amor Te propus uma vida em comum e você aceitou E então Eu te amei com loucura Eu sentia ciúmes, paixão, não queria perdê-la Te beijava, abraçava, te amava até desfalecer Eu queria de alguma maneira Poder te prender Mas você, vendo a minha agonia Zombou do meu jeito de ser Você brincou de amor o tempo inteiro Zombou de todos os meus sentimentos Desfez de cada gesto verdadeiro E eu me dei tudo pra você Me dei tudo pra você Você brincou de amor o tempo inteiro Zombou de todos os meus sentimentos Me fez acreditar na fantasia Mentiu e eu não merecia Se eu pudesse esqueceria Você Você brincou de amor o tempo inteiro Você brincou de amor o tempo inteiro Zombou de todos os meus sentimentos Desfez de cada gesto verdadeiro E eu me dei tudo pra você Me dei tudo pra você Você brincou de amor o tempo inteiro Zombou de todos os meus sentimentos Me fez acreditar na fantasia Mentiu e eu não merecia Se eu pudesse esqueceria Você Você brincou de amor o tempo inteiro Zombou de todos os meus sentimentos Você brincou de amor o tempo inteiro Você brincou de amor o tempo inteiro